Oi, tudo bem? Hoje vamos fazer um mousse de chocolate. Você pode servir ele como sobremesa ou pode usar ele como recheio para bolo ou mesmo cobertura. É um mousse super delicioso, é impossível não gostar. Então, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Bora para a receita? Vamos usar 150 gramas de chocolate em barra meio amargo, 150 gramas de chocolate ao leite, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, uma caixinha de creme de chantilly de 200 gramas ou você pode usar creme de leite. Vamos bater o creme chantilly até chegar ao ponto de chantilly, mas por enquanto vamos deixar ele na geladeira e só vou tirar da geladeira na hora de bater. Numa vasilha maior, junte o chocolate meio amargo com o chocolate ao leite e leve ao microondas para derreter, parando a cada 30 segundos e mexendo para não queimar. Caso queira, pode derreter em banho-maria. Usando chocolate nobre ou fiacionado dá super certo. Lógico, usando chocolate nobre vai ficar com um sabor muito mais gostoso, porém o fiacionado também fica bom. Lembrando que essa receita não é necessário usar gelatina incolor, esse mousse fica super firme. Chocolate derretido, em seguida vou acrescentar o creme de leite. Não precisa esperar esfriar o chocolate para adicionar o creme de leite. Misture tudo muito bem. Estou usando o creme de leite japonês, do Brasil fica bem melhor. Também pode usar o creme de leite caseiro caso queira. Misturou bem, deixe reservado. Hora de bater o chantilly. Chegou no ponto de chantilly, já adicione junto ao chocolate e misture bem. Se você for rechear um bolo, você pode rechear assim que ficar pronto e depois levar à geladeira já com recheio no bolo. Caso você queira fazer o mousse e usar ele somente no dia seguinte, coloque ele na geladeira. Ele vai ficar bem consistente. Duas horas antes de usar, retire ele da geladeira por uma a duas horas. E é só você bater ele na batedeira por um a dois minutinhos que o mousse vai voltar nesse ponto. O mousse está pronto. Não se preocupe que depois ele vai firmar. Não é necessário acrescentar gelatina incolor. Eu não aconselho. Dessa vez vou servir ele como mousse. Vou colocar em vasilhas pequenas. Pode finalizar com frutas ou bombons, raspas de chocolate ou chocolate em pó. Do jeitinho aí que você achar melhor. Olha que delícia. Esse mousse desse jeito, seguindo essa receita, é delicioso. Mas caso você queira colocar somente o chocolate meio amargo ou ao leite, não tem problema. A receita vai dar certo. Só que o sabor vai mudar. Aconselho a seguir a receita, pois tem um sabor incrível. O que você achou da receita? Você gostou? Deixe nos comentários para mim. A sua opinião é muito importante. Vou ficar por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo.